Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, vamos já chamar o nosso time formado por Vladimir Alves e seus mochichos, vem pra cá Vlad. Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde a todos, olha hoje tem um flagra aqui no programa envolvendo um cantor muito famoso. Flagra? Flagra. Eita. O pessoal vai, sei lá, viu? Tô vendo do que se trata aí, né? Agora Tiago Rocha, tá sempre sabendo de tudo, né Tiago? Boa tarde Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo. Silvio Santos, venha aí Sônia Abrão. Oba, notícia boa. Boas notícias sobre Silvio Santos. Tomara. E bafões de Felipe Campos, vem cá Felipe. Boa tarde Sônia Abrão, olha tá sobrando até pro super-homem. Eu não sei o que tá acontecendo, estão enfiando o super-homem no meio da história. Sério? Então vamos aguardar, e vê que bafão esse, que até o super-homem tá envolvido nessa história, né? Tem bochicho! Vamos lá. E agora... Boa tarde grupo! Boa tarde grupo! Me segue lá, Vladimir Alves, no Instagram. Terminando a fazenda, vou fazer uma live porque eu quero cair na gargalhada. Vladimir Alves no Instagram, eu quero você lá. Claro, vou cair na gargalhada quando o Rico voltar, der uma pesada assim na porta. Agora, por fa... Olha, olha a situação, o nome de um artista famoso, de um cantor muito conhecido, de novo Sônia Abrão, não é a primeira vez envolvido em mais uma polêmica. Sério? O que que é agora? Porque, às vezes, o artista contrata pessoas pra trabalhar no seu casting? Ok. Só que o que acontece? Se essa pessoa que ele contratou faz algo errado, sobra pra quem? Pro cantor. Pro artista. É, pro artista. E foi o que aconteceu dessa vez. O que que foi? Mais uma polêmica envolvendo o segurança de Gustavo Lima. Aquele que já deu trabalho em muitas outras... É Paulão? É, é Paulão. Aquele que é um armário. Beijo, Roberta Miranda. Beijo. É, Roberta Miranda... Final de semana, show lá no estádio Serra Dourada, do embaixador lá em Goiânia. Mais de três, quatro horas de show. Foi uma beleza. A gente mostrou aqui, inclusive, ele beijando a Andressa lá nos flagras. Sim, sim. O show foi uma maravilha. Agora, no bastidor, um rapaz estava lá, esperando pra tirar uma foto com o Gustavo Lima, quando o rapaz, o Paulão, deu um empurrão nele, ó. Sério? Olha lá, fica vendo. O rapaz está lá esperando pra tirar uma foto com o Gustavo. Sim. Aí, daqui a pouco, vai aparecer o Paulão, que tretou com a Roberta Miranda, aquele de barba, olha lá. E tem um rapaz que vai aparecer ali, ó, tá lá, esperando pra tirar uma foto com ele. Tá. E o que acontece? Ó lá. Nossa, gente. Põe o menino pra correr, um empurrão. Sem a menor necessidade. O cara tava lá, parado, quietinho. O rapaz tava lá, não esboçava nenhum perigo. Só tava esperando a saída. Ele vai lá e dá um empurrão, tira o rapaz, ó. Tá vendo? Quando a Roberta Miranda denunciou tudo isso, o tipo de atitude em relação às pessoas, não é? Que segurança tem. Muita gente achou que não, que ela poderia estar errada e não sei o quê. Mas com o decorrer do tempo, muita coisa a mais foi aparecendo. E essa imagem aí, gente, acho que não tem desculpa, não. Sem necessidade, né? Não tem, sem necessidade. Se o rapaz estivesse tumultuando, se ele estivesse atrapalhando a passagem, se ele estivesse oferecendo algum perigo, mas a gente viu que o rapaz tava lá esperando, colocou o suspensório dele, o chapéuzinho, tá lá aguardando, ó. Nossa. E é empurrado. O menino nem reagiu. Pelo segurança. Deve ter levado um susto. Nossa, tão franzino, moço. Tão pequenininho. Um empurrão do... Mas pra que isso, gente? Pro lado do segurança, pro lado do Gustavo Lima, ele pode prestar bons serviços. Ele confia no Paulone, né? Quanto a segurança, eu acho que não tem nada que desabone. Agora, com relação às pessoas que tentam se aproximar do Gustavo Lima, é isso que tem acontecido, não é a primeira vez. Se o rapaz estivesse lá, né, demonstrando alguma atitude suspeita, ou que estivesse oferecendo algum risco à segurança dele, da equipe, ou de qualquer pessoa que seja, mas não é o caso. O rapaz tá com a mão no bolso e, ó. Talvez a mão no bolso. Não sei, o rapaz tava lá esperando uma foto. Mas então, faz um esquema de isolamento efetivo. Ou então, o cidadão pode se retirar? Exatamente. Não é melhor você sair, senão nós vamos ter que tirar você daqui, alguma coisa assim. Mas já chegar e fazer isso. E assim, vamos falar sério, né? O menino, pelo jeito, não era risco nenhum. Ele foi uma vítima nessa situação. Mas se fosse alguém com a mão no bolso e dentro desse bolso existisse uma arma, olha a proximidade que ele estaria do Gustavo Lima. Então, que tipo de segurança é essa? É na base do empurrão? Não é o isolamento efetivo uma coisa realmente segura para o Gustavo Lima? Porque, olha... Tá tudo errado, né, Sônia? Ele chegou com facilidade até aí. Tá tudo errado. Tá tudo errado. O esquema de isolamento, tá errado o tratamento dado às pessoas, tá errado poder chegar tão perto pra esperar o ídolo sair depois do show. Tá tudo errado, na verdade, né? Ele tem uma mão no bolso? Ele tem. Ele não devia ter nada no bolso, nem nada. Ele tava simplesmente com a mão no bolso. Mas se fosse uma outra pessoa com alguma coisa no bolso e resolvesse sacar, ia conseguir tranquilamente. E aí? Um empurrão bastaria? Claro que não. A pessoa seria mais rápida do que o segurança chegasse pra dar o empurrão. Não é? Tá errado, gente. Tá tudo errado. O Gustavo Lima tem que rever. Pro seu próprio bem, pro bem dos fãs, não é? Pra que o segurança possa efetivamente fazer a segurança e não ficar distribuindo agressão por aí. Tem muita coisa a ser revista nessa história. Brasil, né, gente? Infelizmente, esse lado de segurança não é levado a sério com maturidade, com modernidade, não é? Com os recursos que estão disponíveis pra isso, não é. É tudo feito dessa maneira, aí, totalmente errada, errada. Fala, Thiago. Eu lamento. Conheço o Paulão, gosto dele, mas as imagens, elas falam por si só. Nem o Paulão tá seguro. Entendeu? Não tem absolutamente... Nem ele tá seguro. Mas eu acho que, assim, existem jeitos e jeitos, né? Eu não gostaria de ser tratado desse jeito. Ele sempre me tratou bem, mas eu, particularmente, não gostaria de ser tratado desse jeito. E ainda que o menino não reagiu, senão eu ia levar um monte de sopapo pelo jeito, né? O menino é um cara consciente, né? Que tem pernas pra que te quero. Porque ele percebeu, ó... Se mandou mesmo. Melhor coisa. Mas eu lamento, porque, na verdade, pro Paulão, pro Gustavo, é normal você encontrar a pessoa. Mas pra esse garoto encontrar o ídolo dele, talvez seja a primeira e a última vez dele. Sim, é verdade. Então, é isso que é muito complicado. Quantas horas ele não estaria ali, né? Esperando por esse momento. O artista, ele tá acostumado a tirar foto. Se ele não tirar com o João, ele tira com a Maria. Se ele não tirar com a Maria, ele tira com o Paulo. Se ele não tirar com o Paulo, ele tira com o Pedro. Mas o Pedro, vamos supor, se esse menino chama Pedro, talvez a única chance do Pedro chegar perto do ídolo dele é essa. Eu queria essa mesmo. Então, assim, eu não gostaria, não gostei, não gostaria de ser tratado desse jeito, não gostei e lamento pelo menino. Porque eu tenho certeza... Paulão na geladeira. Paulão na geladeira. Paulão na geladeira. E eu acho que o Gustavo Lima pode se pronunciar e tentar falar realmente o que aconteceu. Porque o Paulão não é artista, mas ele é o artista. É, o Gustavo Lima na geladeira também. Está trabalhando pra ele, né? O Gustavo Lima na geladeira também. Faz tempo que esse negócio de segurança rola aí. Tá na hora de ser revisto mesmo. Ele tem que se pronunciar e falar realmente o porquê disso, se ele tinha ciência disso e o nome dele, mais uma vez, em vão aí por conta das pessoas que ele paga, né? Só deve ter ciência, né? Só deve ter. Depois do que a própria Roberta Miranda falou, impossível que ele não tivesse sabido de nada. Isso é incidência de ocorrência, né? Porque não é a primeira vez, já são várias vezes que a gente recebe, enfim. Aí vai vir aquela história, ah, eu sou pago pra isso, eu trabalho pra cuidar do artista. É, ou então vocês pegaram recorte da internet e vocês não sabem o que aconteceram. Bom, se teve corte de internet e ele ainda tava ali, mais um ponto negativo, né? Porque não era nem pra estar. Essa é a grande verdade. E não é dessa forma que se resolve. Porque se fizeram isso com uma Roberta Miranda, gente, que é um dos maiores patrimônios que nós temos na nossa música sertaneja. Amiga, né, Gustavo? Eu não estudava, né? Amiga do cara. Se fez o que fez com uma Roberta Miranda, eu imagino que ele não é capaz de fazer com as outras pessoas. Eu respeito, eu acho que é o trabalho dele. Mas todo trabalho de segurança, ele é preventivo. Ele não tem que ser ostensivo dessa forma de você simplesmente tocar a pessoa como se fosse um cachorro, como se fosse um animal. De repente o menino tá lá só esperando, é o ídolo dele que quer tirar uma foto, ou às vezes quem sabe falar um oi, ou até mesmo pedir alguma coisa, você não sabe qual é. E é o papel do artista? Ou é receber? Que história é essa? Agora vai lá e empurra o rapaz? Ah, não tá certo isso não. Eu acho que teria realmente, Gustavo, de vir a público e esclarecer direitinho essas histórias. Sei que não vai vir, porque sabe que não vai falar, enfim, a gente sabe justamente como é que funciona. Mas, poxa, não é a primeira vez que isso acontece. Tá muito feia essa história, muito feia. Já fizeram com o artista, já não tá bacana, entendeu? Agora faz exatamente isso com o rapazinho? Ah, bom, tá sabendo o que acontece com o Silvio Santos. Ritmo de festa, Sônia Abrão. Quero convidar, inclusive, você pra ir lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, youtube.com barra Thiago Rocha BR. Tem uma atriz da Globo que foi, assim, muito agressiva com o padre Fábio de Mello. Teve, inclusive, que fazer um vídeo pedindo desculpas. Tá lá essa fofoca no meu YouTube. Mas, Sônia Abrão, ritmo de festa, porque Silvio Santos, você sabe que um é pouco, dois é bom e três é sensacional. Silvio Santos, vacinado pela terceira vez, Sônia Abrão. Dose de reforço, maravilha. Dose de reforço. Talvez tenha quarta, quinta, sexta, sétima. Ele vai tomar todas. Exatamente. E olha, isso aconteceu num posto de saúde, Sônia Abrão. Aqui em São Paulo, o Silvio Santos foi vacinar, evidentemente, que é um acontecimento aonde o Silvio Santos pisa. E todo mundo queria tirar um registro com o maior apresentador do país. E foram as fotos que já começaram a pipocar. Olha, Inani falando. Exemplo de educação, respeito e simpatia com o próximo. Silvio Santos, terceira dose. Sempre um prazer receber você. Gratidão vacinada. Exatamente. E ele fez essa mesma foto no mesmo posto, onde ele já tomou a primeira dose, ele fez a foto. A segunda dose, ele fez a foto. A terceira dose, que é a dose de reforço, ele fez a foto com toda a equipe também. Muito legal isso, né? Foi com a máscara, ela estava com a máscara na mão. Ele tirou, né? Pra poder tirar a foto com o pessoal. Os outros todos se mantiveram de máscara, claro, pra protegê-lo. E deu tudo certo realmente, viu? Outra coisa, eu acho que ele já tomou a terceira dose, porque ele vai viajar também, né? Ah, eu pensei que você ia falar que ele vai voltar. Não vai voltar. Ah, Sônia. Por enquanto, não. Será? Por enquanto, olha aqui. Acho que ele só volta ano que vem mesmo. Ele quer ficar tão guardado em casa, mas tão guardado em casa, por enquanto, talvez até pra ter um esquema mesmo de estar bem seguro, bem legal, pra poder viajar e passar a final de ano nos Estados Unidos, que ele pediu, a informação é do SBT, ele pediu, olha aqui, o SBT, a pedido do dono, ou seja, a pedido do Silvio. Nesse próximo fim de semana, vai gravar o musical Silvio Santos vem aí em cartaz no 033 Rooftop do Teatro Santander. Foi lá que o Tiago Rocha assistiu ao espetáculo. Por que que o Silvio tá mandando gravar o espetáculo? Pra assistir na casa dele. Ele não vai ao teatro, ele quer assistir em casa. E também mandou colocar chamadas do espetáculo no ar, que de certa forma colaboram. De certa forma não, tá colaborando muito com a produção. Os artistas agradecem, né? Imagina, os artistas agradecem o elenco, a Fernanda Chamas, todo mundo aí. Olha a força que o Silvio tá dando pra esse espetáculo que conta a própria vida dele, né? O programa na televisão. Então é muito legal. E você vai ver também, não é? Porque o Tiago disse que é excelente. Cara, vale muito a pena. Silvio, você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar tanto que você vai um dia pegar e se pirulitar lá pro teatro. O Alessandro Lobianco lá do Carioca do Atarde é sua. Qual é a bomba? Olha, Sônia, talvez a gente já tenha um nome aí definido pro camarote aí, pra próxima edição do Big Brother. Até porque esse nome, ele foi especulado aí há duas semanas. Mas quem faz parte aí dessa especulação já apresentou o próprio convite aí pro Boninho. Já se colocou à disposição. A gente tá falando da Bruna Gonçalves, da esposa da Ludmila. Ah, é a Ludmila. Há cerca de duas semanas, é, há cerca de duas semanas, ventilou bem forte que o nome da Ludmila, da esposa da Ludmila, Bruna Gonçalves, e também o da Duda Reis, estariam sendo bem cotados aí pra fazer parte do camarote aí, dada a quantidade, né, dos milhões de seguidores que elas possuem nas redes sociais. E ontem, justamente ontem, a Bruna tava participando aí em São Paulo de um evento, uma festa de Halloween na parte da noite, e acabaram perguntando aí pra ela, a imprensa perguntou pra ela que história era essa do nome dela estar circulando aí como uma pretendente aí ao camarote. E ela falou, olha, não chegou convite nenhum pra mim, mas eu vou sim, tá? Eu só tô esperando o convite. Ela topa. Se chegar, eu vou. Ela topa, Sony. Olha, eu acho que não é de hoje que ela tem essa vontade de participar do BBB, porque a gente lembra que no BBB 21, em janeiro, quando a Ludmila era jurada do The Voice+, a Ludmila jogou uma coisa no ar aí também, que pegou muita gente de surpresa e deixou muita gente achando que a Bruna iria entrar naquela época. A Ludmila falou, gente, tô tão ansiosa pra começar a ver o Big Brother, porque parece que eu que vou participar dessa edição. Então, quer dizer, muita gente, e a Bruna, e a Bruna, e a Bruna, se vai ou não vai, Sony, a gente não tem certeza. Por enquanto, de nada, porque o Boninho tá sempre confundindo a gente quando qualquer nome entra aí no ar. Mas a certeza que a gente tem é que ela quer entrar, né? E que ela quer e já deixou o convite aí aberto. Tá aí, vamos ver o que acontece. Pelo menos a Duda Reis vai ter alguma coisa, né? Porque, por enquanto, a Duda Reis, ela só é ex do Nego do Borel, né? E se ela for, ela pelo menos... Ex-atriz de malhação também, né? Ela fica como ex-BBB também. Ela fez malhação, ela tinha uma carreira de atriz que ela foi deixando, por conta dele mesmo, por conta do romance, né? Mas é, de fato, aí um nome que seria interessante também. Acho que o público gostaria de ver. A Virgínia também. Que ela não tenha o mesmo... Ah, a Virgínia? Não, ela falou que ela toparia participar. E o Boninho já foi lá e plim, já seguiu. O Boninho acabou de colocar um spoiler no Instagram. Olha, tá aqui, segundo o site G-Show, é isso? Nova temporada do Big Brother Brasil, traz Tadeu Schmidt, claro, no comando, e outras novidades. Então, o negócio é o seguinte, a previsão aí da temporada, deixa eu ver, chega a sua 22ª edição com o novo apresentador. Em 2022, a festa do líder vai ganhar um tempero extra, antes da celebração. Os participantes poderão comprar itens adicionais com as suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais turbinada. Mais cachaça. Socorro! E tudo isso com participantes dos dois grupos, pipoca e camarote, não é? Bom, a casa traz mudanças, mudanças de ambiente, essa coisa toda, e provas do líder, do bate-bola, tudo aquilo que você já sabe mesmo. E depois, ainda não tem uma data, seria, vai ser janeiro, né? Na segunda quinzena, é o que se sabe. Mas ele acabou de publicar aqui, Sônia. O que foi? O Boninho acabou de publicar, que vai ser dia 17 de janeiro. 17 de janeiro, então, é a estreia de Big Brother Brasil 22, tá? Bom, redes sociais, Lobianco. Olha, Sônia, eu tô no Instagram, no Alessandro Lobianco. Eu tenho um retorninho bem rápido da assessoria do Gustavo Lima, que eu entrei aqui em contato com eles. Ah, pode falar. Eles só confirmaram, ó, a gente confirma que é segurança mesmo da nossa equipe, mas por não sabermos o detalhe exatamente do que aconteceu, não vamos comentar o caso. Esse é o retorno oficial do Gustavo Lima até o momento. Olha... Eu esperava que eles dissessem, então, nós vamos apurar o caso. Não é uma questão de comentar, é uma questão de realmente tomar providências para que esse tipo de coisa pare de acontecer, né, Lobianco? Bom, agora chegou a hora do sorteio, não é? É aqui no Festival de Prêmios Rede TV Plus. Todo mundo preparado aí? Quem é que vai levar esse lindo aspirador robô, hein? Vamos lá, então. Cruzem os dedos e boa sorte. Números na tela. Tá aí, rodando, rodando, rodando. Vamos saber? Poços de Caldas, Minas Gerais. Parabéns ao ganhador desse belo aspirador robô. O ganhador, né? Continue ligados na programação da Rede TV, que tem muito mais plenos vindo por aí, tá certo? Bom, mas agora, buchichu! Vamos lá, senhora Abrão, olha. Todo mundo sabe que Fátima Bernardes está ausente do encontro. Sim. Ela não tá ausente, ela operou o ombro. E ela tá fazendo o quê? Ah, é? Não, ela tá fora do... Não, ela não tá ausente, ela tá fora do problema, não é isso. Meu Deus do céu. Você se inspirou da batatinha, não é possível. Você fica pensando na batatinha frita, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três. Você fica pensando na fisioterapia daí, né? Então, ela tá ausente ou não tá? Tá, né? Ela tá ausente. Ela deixou o encontro com Fátima Bernardes por conta de uma cirurgia no ombro, que foi muito bem sucedida, graças a Deus. Ela já tá se recuperando, mas a gente sabe que a recuperação leva um tempo. E Fátima Bernardes apresentou sintomas de gripe e ficou preocupada que pudesse ter contraído o coronavírus durante o procedimento, durante a operação. E aí ela fez esse desabafo através das redes sociais pra tranquilizar os fãs, Sônia. Tá, porque a gripe foi forte mesmo. Tanto que ela teve essa suspeita e tremeu na base. Vamos ouvir aí a Fátima Bernardes. Olá! Olha que voz maravilhosa! Fora isso, uma olheira terrível por conta de uma gripe que vocês não podem imaginar. Fiquei tão apavorada que como hoje eu ia começar a fisioterapia, resolvi até fazer um teste de covid. Negativo, graças a Deus. Não era nada, mas é realmente aquela gripe que deixa a gente arreada. Então, como tinha que começar, ia ter contato com uma pessoa diferente, né? Resolvi fazer o teste pra que nós duas ficássemos em segurança. Bom, tô por aqui, né? Comecei hoje essa fisioterapia, inicialmente agora tentando movimentar o braço e tal. O cabelo tá aqui pra disfarçar esse roxinho que tá descendo por conta da cirurgia. Mas é um exercício de paciência. Fora isso, muita TV. E a partir de amanhã, comprei uma tipoia alternativa, que eu posso usar por 30 minutos pra dar uma caminhada aqui na volta da minha casa, no condomínio, pra começar a circular, porque diz que esse movimento faz bem também pra satirização, né? Você botar o sangue, oxigenar, tudo. Então, acho que amanhã, se a gripe permitir, eu começo um novo momento. Tô esperançosa. Beijo pra vocês. Beijo pra Fátima Bernardes, né? Que você recupere rápido mesmo, porque dia 15, ela tem o retorno marcado ao encontro, viu? Volta a batente. Bom, olha, você que ama o Rodrigo Tudor, né? Esse espiritualista aí que o Brasil inteiro conhece, tá fazendo um sucesso danado no seu canal no YouTube, já ultrapassou 100 mil seguidores inscritos, na verdade, né? Então, é só se inscrever mesmo, youtube.com barra Rodrigo Tudor, tá? Rodrigo Tudor, é o canal dele, você vai entender muita coisa que você, às vezes, acha que não tem explicação nessa realidade, mas vai lá que ele vai te ensinar aí um bom caminho, tá legal? Eu já tô inscrito. Beijo, Rodrigo Tudor. Beijo, Rodrigo. Eu já tô inscrito. Eu também tô inscrito. Eu também tô inscrito. Eu também tô esperando as previsões para 2022. Exatamente, ele já tá trabalhando nisso. Ele já tá trabalhando nisso, nas previsões para 2022, inclusive com os famosos, é claro, né? E ontem a gente falou pra vocês da volta da Vida Vlati, ativa, plenamente recuperada da Covid-19, graças a Deus. E é hoje, no Japan Tower, que a Vida Volta, a atividade faz um espetáculo chamado, uma apresentação, uma comédia musical, O Frásia está de volta. É hoje, às nove da noite. Já reserve o seu ingresso e vai lá, porque a gente tá precisando de boas gargalhadas nessa vida. E ela deixou um recado pra gente. Vamos lá, Vida. Oi, Soninha. Oi, Vlad. Oi, Felipe. Oi, Tiago. Queridos, hoje é dia de Quinta do Riso, na sala VIP do Japan Tower. Eu tô esperando vocês lá, tá? Um beijo enorme, que tô morrendo de saudade. Beijo, diretor! Tá aí, sucesso. Boa sorte, viu, Vida? Depois ela vem com uma peça mesmo, ao lado do Pedro Fabrini. Aí a gente conta pra vocês quando estiver mais pertinho, tá certo? Olha, só dar um alô rapidinho aqui pro seu João Medeiros, que é o avô da minha norinha, da Bela Moraes, que hoje tá fazendo aniversário, beijo grande, muita saúde pro senhor, realmente boa sorte, viu? E pra dona Maria Ivone, que é a mãe do artista plástico, o Ayrlan dos Santos, né? Que também, a Ayrlan Santos, na verdade, que tá sempre assistindo, conferindo o nosso programa aqui, direto lá do Ceará. Beijo grande. E olha, aquela nota sobre o Silvio Santos mandar gravar o musical, porque ele quer ver em casa, e é do Flávio Rico, no portal R7, tá certo? Boa, boa. Bom, o que mais nós vamos falar aqui? Que hoje completa um aninho à lua. A filhinha do Tiago Leifert, não é? Ah, já, já. A Yona Gabin postou, inclusive, sobre isso. O Tiago Leifert foi lá, deixou um monte de coraçãozinho, muita saúde, muita coisa boa aí pra vocês, tá? Tem mais é que celebrar, de verdade. Olha que bonitinho. Vamos ver o que tá escrito aí? Dá pra aproximar um pouquinho aqui pra gente? Eu não consigo enxergar nada. Alguém consegue? Eu consigo, ó lá. A Gabi escreveu o seguinte, Há um ano você transformou a minha vida. Eu nunca imaginei que seria tão especial, tão bonito e tão intenso ser a sua mãe. Eu amo sentir a sua pele na minha. Eu amo sentir a sua mãozinha no meu rosto. Eu amo o jeito que você sorri, amo quando você chora e me abraça apertado. Amo o jeito que você me olha e me chama de mamã. Eu amo até quando você faz birra e grita naná porque não quer trocar a fralda ou ficar na cadeirinha. Ser mãe é uma coisa maluca, né? Eu amo te olhar dormindo e agradeço a Deus e Nossa Senhora todos os dias por ter você. Que sorte eu tenho. Ser a sua mãe é o melhor de mim. Você me tornou uma pessoa melhor. Me tornou uma mulher mais forte, mais corajosa, mais sensível e com isso com mais sono e cansaço também. Que delícia ser sua mãe, Lua. E não sei como vivi tanto tempo sem você. Parabéns, meu amor. Feliz aniversário. Olha que legal. É verdade. Isso que ela fala é uma coisa muito interessante mesmo. Quando você tem um filho, você não entende a sua vida antes disso. Parece que é só dali pra frente. E é essa a sensação que ela está tendo de verdade. Felicidades pra todos aí. Felicidades. Deus nos proteja, tá certo? Olha aqui, vamos falar de Paula Fernandes, que o Jornal Extra hoje deu uma nota dizendo que ela tem que reavaliar a carreira. Porque, na verdade, o número de shows caiu, mas isso caiu pra todo mundo. O cachê também caiu. Era mais de 200 mil. Agora está em 120. Se ofereceu 80, fecha. Mas isso não é só uma questão de carreira de Paula Fernandes. Eu acho que está acontecendo com todo o meio artístico. É geral, na verdade. E acho que a música sertaneja deve muito a Paula também. Ela foi um fenômeno aí e ela está sofrendo o que os artistas estão sofrendo no geral. Olha, sabe que a gente falou muito da Simária, o jeito que ela mostrou sem necessidade o corpão, no Teleton, né, que não tinha nada a ver com tudo aquilo que ela resolveu fazer na campanha em prol das crianças da AACD. Mas aí ela resolveu e estava lá toda sensual, porque ela é sensual mesmo, no local pelo menos mais apropriado. Era a loja dela de sapatos. Então, era de dinheiro, era pra adultos, mídia estava lá. Na Avenida Paulista, agora a Simária, tem uma loja de sapatos. E aí ela pôde mostrar tudo de bonito que ela tem, num lugar que realmente não comprometia em nada ela fazer esse showzinho que ela sempre faz em termos de mostrar sua sensualidade. E deixou um recado pra gente. Vamos curtir agora. Oi, Sônia, tudo bem? Simária, passando pra mandar um beijo pra você e falar de minha nova coleção em passeio. E olha que coisa mais ilícita que Deus me deu. Uma coleção de sapato inteira pra todo mundo que ama meu trabalho poder se inspirar em mim. Viu, coleguinhas? Beijo, Sônia. Vou te levar sapato pra ver se você adora. Ó, tá aí, né? Olha, a loja, todo mundo que viu, olha como tava lotado, gente. Não era só o pessoal da imprensa, fotógrafos, repórteres, não. Era fã mesmo, né? As coleguinhas apareceram lá, compareceram na Avenida Paulista em peso pra ver aí a Simária. E quem viu a coleção gostou mesmo. Diz que é um par mais lindo que o outro. Vamos ver, tá? Ó, tava lotado. Tá aí, né? Tem que investir, não tem? Mas é fogo no tabaco? Por que ela não lança negócio de calcinha? Ela fica abrindo assim pra mostrar o tabaco? Ela lança calcinha. Não é? É sapato. Aí fica abrindo aqui o vestido. O Vlad vem com o vento contrário. Fica abrindo o vestido. É sapato. Ah, tem maria. Mas olha, num ponto você tem razão. Calcinha a vender mais, né, Vlad? Calcinha ia vender mais. Vender mais. Ia vender muito mais. Ela anda com as coisas rasgadas agora, assim. O sapato eu não vi mesmo, você viu? Eu tava olhando que ela tava botando a mão ali no... E a calcinha que você não vai ver mesmo, meu. O que você tá querendo? Não pode, né? Ai, Simária. Olha aqui, depois desse show da Simária, vamos falar de Neymar. Poucas vezes eu tenho ouvido que o Neymar processa alguém. Errado. Mas agora ele tá processando uma cantora e tá cheio de razão, segundo ele, e foi pras cabeças mesmo. E olha aqui, a informação é do UOL. Neymar vai à justiça contra a cantora e compositora Zélia Duncan, após ser criticado por ela. O atacante Neymar foi à justiça contra a Zélia Duncan, pedindo explicações contra críticas feitas pela artista no Twitter no mês passado. Os advogados do jogador deram 48 horas pra Zélia responder a um questionamento com 11 perguntas referentes a um tweet onde Zélia diz, entre outras coisas, que Neymar é uma decepção. E ela diz o seguinte, não sou de futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão. Quer respeito? Desse a ele e mostre serviços. Ah, e pague os seus impostos, teria escrito a artista no dia 10 de setembro. Ah, e aí ele resolveu lascar um processo na Zélia. Eu achei que ela foi tão ofensiva assim. Se ele for processar todo mundo que fala mal dele, ele vai gastar tudo saladeiro com advogado. Eu sei porque ele implicou justamente com esse Twitter, não é estranho? Talvez pelos impostos? É, eu acho que foi. Eu acho que foi pela parte dos impostos. E assim, também prove-se, né? Fala, prove-se. Mas eu acho que as pessoas, elas têm direito a opinar em tudo, mas eu acho que você tem que segurar a onda. Eu tô por aqui, ó, com a Elisa Lucinda, aqui, ó, entendeu? Falando do... Aí nem em relação ao padre Fábio de Mello. Ao padre Fábio de Mello. Porque assim... Foi o assunto da semana, né? Como é que você faz isso, entendeu? Você pode dar a sua opinião. Agora você contestar as outras pessoas de forma agressiva, quando passa... Ah, mas eu acho que ela foi tão de boa. É. Também não foi, não foi uma... Ah, eu não acredito no seu celibato, mas ela não tem que acreditar no celibato do padre. Ela tem que respeitar, entendeu? Não tem que ficar duvidando se ele faz ou se ele não faz o... Fisioterapia. Fel... Ah, não, Felipe! 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 Não! Felipe, Felipe! Felipe, Felipe! Agora, quer dizer, você não pode mais opinar, porque eu achei muito... Eu achei absolutamente sem nenhuma relevância, assim, a opinar. Eu acho que onde ali pode ter... Pra você entrar juridicamente contra alguém. Porque falar que alguém é uma decepção... Aí tudo bem, mas eu acho que... Falar que é uma promessa... Não, não tem nada. Acho que pegou a parte que ela fala de ser um ser humano melhor. Pode ser. E dos impostos também, porque é uma questão delicada pra ele hoje ainda. Mas eu não vejo motivação. Agora também é uma coisa, gente. Processar, todo mundo pode. Ganhar é outra história. É verdade. Nada indica que ele vai levar, né? Que ele venha aí a sair vitorioso nessa questão, não. Porque eu acho que a Zélia não falou nada demais que mereça um processo, meu. Mas quer processar, processa. 11 perguntas, né? Como é que fica? O que que é? E que respondeu 11 perguntas. Eu respondia rapidinho as 11 perguntas. Você não duvida. Qual é a lição de casa, Neymar? Fala aí. Ainda mais como você tá pilhado hoje, na verdade, né? Eu acho assim, a questão da Elisa, a gente nem comentou aqui, porque todo mundo já tinha falado tanto, mas é assim, adoro o lado dela de foetiza mesmo, é uma grande atriz, ela é uma mulher de altíssima sensibilidade. Então respeita o padre, sabe? Porque eu acho que na questão de celibato, é uma questão fundamental pros religiosos, não é? Pros padres. E então não dá pra se duvidar disso. Baseado em quê? Por quê? Mas se a dúvida existe, guarda pra você, porque não tem necessidade. Ele é uma figura tão querida, ele é uma pessoa de uma honestidade, de uma transparência incrível. Ele é uma pessoa que só leva palavras boas, fé e esperança pra todo mundo. Pra que esse tipo de coisa, né? Colocar em dúvida uma questão central numa missão de um sacerdote. Então deixa pra lá, né, Lucinda? Pede desculpa pra ele, que eu acho que vai ser bem melhor, tá certo? E é isso, o que mais que nós vamos falar aqui? Ah, tem a festa, né? Que festa? A Silvia Design. Ah, depois da festa da Fly, é a festa da Silvia. Silvia Design. Silvia Design. Vai sair dando colchão. Sofá. Sofá. Todos os convidados ganharão um sofá. Viva! Viva a Silvia! Viva a Silvia! Tem show no aniversário da Silvia Design, né? Vai ter show de aniversário, vai ter show no aniversário da Silvia Design, que é o show do cantor Thierry. E aí vocês vão na festa, aproveitem e escolhem o seu sofá. Ei, Rita. Ô, Rita, volta desgramada que eu esqueço a faca. Eita, Sônia! Ele vai cantar. Sônia, tá uma baladeira com isso, viu? Não me deixa que eu retiro a queixa. Olha só! Eu gosto muito dessa música. Eu gosto também. Vamos para mensagens do público, vamos lá. Exatamente. Aqui o Rita. Como que é? Neas. Bom, Neas e Pumbeda. É? Não concordo com algumas atitudes do rico, mas é o que movimenta o jogo. E caiu na gargalhada. Tá certo, é o movimento do jogo mesmo. Vamos lá. Chegou também a Neusa Santos. Tati, boca suja e sem educação. Olha. Fora! Foi exatamente o que o Vlad falou dela. Boca suja. Vamos lá, o que mais? Olha só, o Blamer Bill tá dizendo o seguinte, se o Segurança Pronta e o Gustavo Lima sabe disso e fica nem aí, significa que o Gustavo não tá nem aí pros fãs. Claro, com certeza. Significa. O que mais? Significa, também acho. Vamos outro. Salete, agora no Instagram. Isso. Adoro vocês. Dá um oi aqui para o Rio Grande do Sul, Santo Ângelo. Olha que lindo. Opa, Santo Ângelo. Beijo. Beijo, beijo. Quem mais? A Márcia Puli. Se Tati ou MC Gui voltar pra sede primeiro, vão ter certeza que o rico vai sair. Ansiosa pra esse momento, diz a Márcia. Eu também, Márcia. Se a Tati ou MC Gui voltar... Vão ter certeza que o rico vai sair. Ah, é verdade. Faz sentido, né? É, mas vai ter que subir um dos dois. Faz sentido, realmente. O que mais, gente? Vamos lá. Olha só, o Leonardo Vila, agora do Twitter. Gustavo Lima não tira foto com fã. Segurança só deixa se aproximar dele. Artista, somente não, porque ele não deixou nem a Roberta Miranda. Eu não sei como os fãs ainda idolatram isso. O Leonardo Vila. Tá valendo o protesto, Leonardo. Não tá legal pra você não, Gustavo. Falou Silmara Moraes. É, é uma questão que tem que ser revista, né? Na verdade, porque tá aí há muito tempo e não tá dando moleza. Bom, máscaras, gente, usem, protegem, salva, tá? Nós estamos aqui com as nossas. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, três da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma